E o que vocês fazem nas férias? Eu vou pra piscina. E você? Brincar. Brincar? Então vocês são um casal que cada um faz uma coisa. Você não liga dele pra piscina enquanto você fica brincando. É um casal que não tem muito ciúmes um do outro. Não. Mas é um bonito casal. Não. Se você quiser eu dou o telefone dela pra você depois. Quer? Quer?